Mas olhando pra mídia, assim, pra mídia, galera, se fosse anular tudo, mídia, cobrança de fã, você e Mirella, você olhando pra essa relação, você pensa assim, pô, quando ela sair de lá, a gente vai trocar ideia e... É a pergunta que mais tem aqui. É, eu imagino, eu imagino. Ou é uma parada que ela vai sair de lá e vamos seguir amigo. O que você vê pro futuro, Dinho e Mirella, sem tudo isso em volta? Público, fake news, fã, você e ela, como que você vê isso? Olha, com certeza, a gente, as vezes que a gente terminou foi sempre por pouca, muito pouca coisa que isso nem tá ligado, mas se ela saísse de lá, quando ela sair de lá, se ela, ó, vamos conversar. Eu conversava com ela, vou ver também a atitude dela durante esse tempo que ela... Você tá de olho. Tô de olho. É, daqui a vamos ver. Daqui a 14 minutos. Tudo influencia pelas atitudes dela. E ela tá se saindo muito bem, ela tá se demonstrando a pessoa que ela sempre é. Disso, vocês podem ter certeza, família, tudo que ela tá sendo lá, ela é comigo em qualquer lugar, estando comigo ou estando sem mim. Ela é uma pessoa de um coração muito grande. Ela gosta de ajudar muito as pessoas, tá ligado? Então, por isso que se ela sair, quando ela sair de lá, eu vou, ó, vamos conversar e tudo mais, ela tem um medo de eu tá aqui fora, eu fazer merda, tá ligado? Eu não tô... Você é mó tranquilão, você trocou mó ideia. É, entendeu? E eu não tô focado em pegar mulher nesse período que eu estou solteiro, porque eu posso muito bem me prejudicar, tá ligado? Então, eu tô muito focado no meu trabalho, no meu EP que eu lancei... Carreira. Na minha carreira. Então, tipo assim, eu tô me segurando, tá ligado? Eu consigo me segurar de boa, porque o nosso trabalho, mano, é muito... Exige muito da gente, tá ligado? Foco, foco. Então, eu tô me guardando, tá ligado? Eu tô me guardando, se caso Deus abençoar e tocar no coração dela, tocar no meu coração da gente voltar, a gente vai voltar, tá ligado? Porque a gente terminou por coisas bestas, por coisas que não fazem muito sentido. Por caso de jogo, não faz sentido. Por caso de uma menina que eu fiquei quando estava solteiro, não faz sentido. Traição não faz sentido porque eu não faço isso com ela. tá ligado? Então, tipo assim, tudo tem uma positividade da gente voltar, tá ligado? Então, tipo, eu deixo isso com o tempo. Deixa que o tempo resolva isso, porque nada mais melhor que o tempo dele falar. Ah, vai dar certo. Ah, daqui dois, três meses, não sei como que vai estar as coisas. Então, eu deixo tudo pra acontecer. Eu acho que volta. Você acha? Eu chipo. Eu também. Eu chipo muito. Eu quero que volte. Vocês, o coração de vocês que vai decidir. Sim. Seu星равля. curlOR. Seu soltar. Seu. 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 Seu.